Vamos lá, Ciclo! A galera coloca na cabeça Nobru Raja, e eu queria saber de você o que você pensa a respeito disso. Eu não sei nem como que o pessoal chama, né? O que que o pessoal chama? Rabru? Rabru. Um chip que eu acho legal é Brujá. É porque eu vejo, às vezes, nos comentários, assim, quando a gente joga junto. Então quer dizer que você pesquisa só? Não, eu não pesquiso. Tipo assim, quando a gente joga junto, a galera, às vezes, manda, ou manda no meu TikTok. Aí, eu passando assim, eu vejo. Eu nunca fiquei com o Nobru, sempre foi, tipo, estritamente profissional. Não sei, a gente joga junto, a galera gosta a gente jogando junto, mas é só isso mesmo, nós somos amigos. Aham, sim. Rapaziada, vocês sabem o que é redeiro de amigo? Sou eu mesmo, a minha pessoa, hein, ó. Meu amigo viajou, deixou tudo na minha responsa, pode ficar lá em casa, fica à vontade, sozinho, privacidade. E viajou, rapaziada, sou redeiro de amigo, só que ele não morreu. Só viajou, sabe? Vida corrida. É deixar tudo na minha responsa, tô cuidando. Pega a visão. Pra quê? Trabalhar pra quê, meu brother? Ser de um amigo que já trabalhou pra mim? Oxe! Eu sou algum besta? Olha o que tá me esperando aqui agora. Olha! Ai! Com aquela velha bicha! Olha! Amigo, quando você volta, se quiser ficar mais um pouco aí curtindo, eu libero, viu? Cê é doido aqui, ó. Ah, quer vestir alguma coisa? Tá liberado também aí, rapaziada. Não. Aqui, ó. Ah! E o cara pode gritar aqui só à vontade que não tem ninguém. Olha! Que miséria, né? Ninguém dentro da casa. Que privacidade da porra! Ai! Foi essa vida que eu pedi a Deus. Vida de bacana da porra! Ai, ai, ai! Estou vendo aquele velho? Era já chiquinho, né? Fazer pra acordar. Que vida de bacana da porra! Calma! Calma aqui, ó! Tá há quanto tempo aí, meus parceiros? Olha! Não entendi nada. Só sei que tá vinte, eu acho. Esqueça tudo. Seguranças fortemente os amados. Na segurança... Olha! Repete aí, pô! Olha! Repete! Quanto tempo, brabo? Trinta e cinco! Ei! Pô!